Não vim aqui pra julgar, mas manda o meu recado Pra todo mundo da hora, o nosso cotidiano Vou ter a patata parejada Olho pra dentro de mim, vejo o que fui no passado E no que hoje me tornei de um barraco Três por três, pra poder morar seis Menores que o tráfico, foi pegando um por vez Qual era o meu lazer, neguinho vou te dizer Cataxe é patateira pra poder sobreviver Videogame, cinema, shopping sem ter que nada O menor prazo, lá no bairro não tinha uma bola Cresci em meio de arma, para um papo só derrindo Mas se minha vida é assim, eu não te culpo, se liga Eu aprendi assim e faço pra sobreviver Eu tive outra escolha, nem deu tempo pra eu ver Valeu fácil, tá ligado, mais forte pro meu sustento A dor mais forte é saber que a minha mãe tá sofrendo Caído por inveja, recalque simpatia Eu fiz o crime, vale mais do que minha família E agora... Chora, a mãe com seu filho no braço Gritando Deus, meu filho tá falhado Gritando Deus, meu filho tá falhado Desse outro lado, de uma vida bandida Mamãe chorou pra te ver nascer Não morrer dessa forma Mamãe chorou pra te ver nascer É, é o DJ Funk, o melhor da menina Tá ligado, né? Tchau, tchau Tchau Tchau